Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de World to Gold MSMC Black Ops 2 Vamos lá velho, vamos até fazer uma boa partida e pegar uns score tricks maneiros E tardar uns headshots, que esse é o nosso objetivo para adorar a MSMC Estou aqui nesse mapa que particularmente, eu gosto bastante É um mapa que os inimigos podem vir de qualquer lado, então você sempre tem que estar esperto Sempre tem que estar com o headset aí nas alturas né, para ouvir os passos dos inimigos Sempre dando a volta, sempre entrando e mirando nos lugares ó E vamos lá velho, essa arminha aqui é uma arminha cabulosa Cara, meta esse silenciador nela, meta um estoque mano e bora para cima, dar umas puxadinhas Às vezes ficar quietinho no cantinho para tentar pegar os score tricks né Mas vamos lá velho ó Ó, já uma granada, vou ali na besta do meu amigo Ahn, tem inimigo aqui, vou entrar dando aquela miradinha, aquela pre-fire Por enquanto eu não peguei nada no pre-fire, vou dar a volta né, porque geralmente pode ter inimigos vindo aqui Ó, é dito e feito, sempre tem um dando a volta Deixa eu ficar esperto aqui velho ó, jogar uma bomba aqui por cima, uma C4, será que pega alguém? Deixa eu ficar esperto Flack Jacket, não levei o cara Corre maluco, corre Ficar atrás da caçambunce amarela aqui Ó, só esperando o cara por a base Uh, rapaz Esse aqui não fica esperto não, melhor dar a volta aqui, pode ter inimigo vindo por aqui Entrada naquela mirada, talvez um pre-fire, não precisou Olhar aqui no mini-mapa, pá, tem ninguém Dá aquele tiro pra assustar o inimigo Dá aquela recarregada Opa, UAV Tem cara aqui ó, já dei o pre-fire aqui tentando pegar alguém na janela, mas não apareceu ninguém Roubei a escaraga aqui do chão Vou tirar aquela mirada, tem inimigo aqui ainda Vamos dar aquela entrada né, aquela mirada marota Ó, o cara passou demais Eu não ia pegar ele, então vou pegar esse aqui que tá mais perto aqui, Bloody Thirst Mano, só não posso perder meu score trick agora Beleza Peguei o menos pra conseguir o score trick aí Vamos ver o que vai vir aqui de bom Ficar só quietinho aqui no meu canto né mano Tomar cuidado pro inimigo não querer vir pegar UAV tem inimigo perto, velho Tem inimigo perto, ele vai querer roubar minha caixa Bom, a caixa caiu aqui Deixa eu pegar rápido War machine Vamos lá Entrada naquela mirada Opa Cara, eu nunca peguei Esse score trick aqui na verdade Primeira vez que tô pegando ele Tirar, não tinha ninguém ali Ó, light strike amigo Deixa eu dar aquela recarregada Aqui geralmente tem inimigos né mano Vamos tentar pelo menos pegar alguém aqui Puta, acabei tomando, velho O cara veio do lado ali de 12 Não tive chance Vamos de novo aqui War machine deployment Entrada naquela mirada Entrada naquela mirada Se liga Vou atirar lá longe hein Tentar pegar alguém Caraca, esse bagulho é pelão hein mano Na moral Só tenho mais 3 balas Só peguei o cara aqui de granada Peguei mais um aqui Tentando correr de mim Tem um cara ali dentro Vou tentar pegar ele aqui pela janela Opa, headshot mano Headshot é o que a gente tava esperando Caraca, essa partida tá boa hein mano Uma boa partida tô fazendo aqui Tentar dar volta Pegar os caras aqui por trás ó Caraca, me ferrei mano Uh, droga velho Puta mano Acabei morrendo aqui 11 barra 3 Por enquanto eu tô indo bem Lightweight é pra correr mais rápido O cara passando aqui na minha frente E eu errando todos os tiros Puta que pariu Opa, não foi headshot É que tinha sido headshot Acabou não sendo Pode ter inimigos por aqui ó Mini mapinha ali O cara ali Deixa eu ficar escondido aqui Dá uma rochadinha Entrei atirando Matei ele Entrei no pre-fight Peguei mais um Mini mapa não tem ninguém Então pode ter alguém por aqui Spawnaram por aqui Jogar só uma Nossa, no pé mano Foi só falar que Spawnaram aqui Já joguei C4 No pé do cara ali Cabuloso hein mano Tá cabulosa essa partida moleque Mais um aqui Bloody Thirst velho Mais um eu pego Opa Não, 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 não Ah velho Eu não acredito que eu perdi O meu score 3 Mano Mas não tem problema 16 barra 4 Tá um bom Rachel por enquanto aí ó 4.0 de Rachel Vamos correndo por aqui Ficar esperto no spawn Dos caras Vou jogar uma C4 Aqui por cima Pega o que? Não, não Pega ninguém Opa Tomei um choque Aqui vou deitar no chão Tomei pra bomba Velho Essas bombas aí Eu detesto essas bombas Mano Às vezes pega O cara com o escudão C4 nele Explodiu E matou Claro né mano Vem do escudo Mas escudo não é prova de C4 Garoto Vamos dar aquela recarregadinha aqui Opa Opa Peguei mais um Tá amigo Matou 61,34 Tamo quase ganho 19 barra 5 Rachel 3.8 Moleque E acabei tomando aí Pro cara de 12 De 12 Sempre embaçado né mano Estou em um server gringo King 163 de ping Hein mano É Geralmente aqui É muito difícil achar jogador E quando acha é gringo O PC tá embaçado hein mano Infelizmente Mas não tem problema Pessoal Acabei de ver Que eu esqueci De ligar a minha câmera E meu Deus do céu mano Mas não tem problema Vocês fiquem com a minha voz Linda maravilhosa Só que não Vamos lá velho Vamos sem can mesmo mano Que droga velho Mas não tem problema Esqueci a can Esqueci a can Sinto muito Me perdoem Entrar mirando Putz Tinha um cara lá longe Tentei pegar o que tava mais perto aqui Que eu não ia conseguir pegar Aqueles caras de longe Com essa minha arma Que ela não é tão boa assim Pra tentar pegar os caras de longe 72 a 41 Vamos jogando a C4 Explodindo No pé do garoto aqui E acabou Espero que tenham gostado 22 barra 8 2.75 Valeu